Um lutador invencível tem sua fé abalada após causar a morte acidental de um oponente durante a luta. Agora ele precisará embarcar em uma longa jornada pra pagar pelos seus pecados em busca de perdão. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje nós recapitularemos a história do filme Boyka, ou Imbatível, de 2016. Então preparem-se e é a hora do recap! Em uma arena clandestina na cidade de Kiev, na Ucrânia, o famoso lutador Yuri Boyka pratica seu ritual de oração antes de iniciar uma nova luta. Quando entra no ringue, ele está decidido a derrotar seu adversário, e não mede esforços para alcançar seu objetivo. Com golpes precisos e poderosos, ele consegue derrubar o oponente facilmente e é aplaudido de pé. Na prisão de segurança máxima, Chorny e Achomi, também são realizadas lutas clandestinas. Koshimar, lutador mais monstruoso da Rússia, caminha em direção ao ringue pra aniquilar sua própria vítima. Seu oponente até tenta derrubá-lo, mas seus socos e chutes não são capazes de causar nenhum efeito contra Koshimar, que decide atacá-lo de volta e, em poucos golpes, é capaz de nocauteá-lo. Após derrubar seu oponente, o demente segura seu pescoço e começa a socar o rosto dele, e depois de receber meia dúzia de socos, o homem morre. Alguns dias depois de sua última luta, Boyka vai à igreja pra doar alguns livros. Durante uma conversa, o padre agradece a ajuda que o homem tem prestado à igreja, mas garante que, se ele procura salvação, esse não é o caminho. Apesar de saber que lutar é a profissão de Boyka, o padre afirma que, pra Deus, violência nunca é a solução, e ele jamais aprovará os atos de Yuri. No entanto, o homem rebate, dizendo que Deus deu a ele aquele dom, e seria um pecado desperdiçá-lo. Mais tarde, Kirill, o empresário de Boyka, aparece com boas notícias. O homem afirma que conseguiu uma luta legalizada pra ele participar. O torneio acontecerá em Budapeste, durante um campeonato europeu, e Kirill convenceu os olheiros do torneio a assistirem à próxima luta de Boyka. Naquela noite, Boyka enfrentará Victor, e o vencedor daquele duelo estará classificado para o campeonato europeu. Após sua oração, Boyka segue para o ringue. Em seguida, Victor aparece, e o árbitro anuncia o início do duelo. Victor parte pro ataque, mas Boyka consegue desviar de seus golpes, e vai pra cima do oponente, com seus socos seguidos de chutes poderosos. Alguns segundos após o início da luta, ele consegue derrubar seu adversário, porém Victor se levanta. Aparentemente, ele não está disposto a perder aquela batalha. Com sangue nos olhos, o homem acerta diversos golpes em Boyka, mas o imbatível logo retoma as rédeas da luta, e leva seu oponente a nocaute. No entanto, segundos depois, Victor se levanta, e decide continuar a luta. Boyka logo consegue derrubá-lo novamente, pois o homem já não tem mais a capacidade de se defender. Boyka pede que ele permaneça no chão, porque não deseja machucá-lo ainda mais, porém Victor precisa ser classificado para o campeonato europeu, e então decide continuar. Sendo assim, Boyka precisa dar o golpe final, deixando Victor totalmente inconsciente, e se tornando o vencedor daquele duelo. Os olheiros ficam orgulhosos, e informam que em apenas duas semanas, ele participará do torneio em Budapeste. Se ganhar o torneio, ele entrará para a liga profissional, mas se perder, seu sonho terá acabado. Kirill está orgulhoso de seu lutador, pois Boyka estava prestes a realizar um grande sonho. O homem entrega a ele um pacote contendo pagamento, por aquela luta, e vai embora. Quando está indo para casa, Boyka vê Victor sendo levado para o hospital em uma maca, e o enfermeiro afirma que o rapaz está em estado grave. No dia seguinte, durante uma conversa com seu empresário, ele descobre que Victor morreu algumas horas depois da luta. Kirill afirma que Boyka não será responsabilizado, pois o que aconteceu foi um acidente. Nessa hora, o lutador se lembra das palavras que o padre disse a ele, e se sente muito culpado pelo que aconteceu. Boyka pede para ver as coisas que estavam no armário de Victor, e lá encontra uma foto do homem com sua esposa, dentro de um envelope contendo uma carta. Abalado pela situação, ele pede que seu empresário lhe arranje um passaporte falso, para que ele possa ir até a Rússia visitar a viúva de Victor. Kirill tenta dissuadí-lo dessa ideia, afinal Boyka é procurado por lá, mas o homem garante que precisa fazer isso, e estará de volta antes de sua viagem para Budapeste. Na Rússia, a família e os amigos de Victor se despedem dele. Zourab e sua gangue aparecem na igreja, e Alma se sente incomodada com a presença do gangster no funeral de seu marido. O homem a encara de longe, e ao final da cerimônia relembra a mulher sobre a dívida de seu marido. Zourab garante que se Alma aceitar se casar com ele, o débito será perdoado. No entanto, ao invés disso, ela afirma que trabalhará em seu clube, e pagará o empréstimo que ele havia feito. Naquele mesmo dia, Kirill entrega o passaporte falso para Boyka. O homem pega uma minivan e sume, que o leva até o ponto de controle militar. Os soldados lá não têm acesso à internet, portanto, se Boyka não chamar atenção, conseguirá passar sem problemas. Após atravessar a fronteira para a Rússia, o lutador vai para Drovni, onde aluga um quarto. Em sua mala, o homem leva um crucifixo, o qual pendura na parede do cômodo. Em seguida, caminha até o endereço do remetente, que estava na carta. Chegando lá, ele percebe que o lugar se parece com uma escola. Enquanto observa do lado de fora, ele avista Alma e a reconhece imediatamente. A mulher percebe a presença de Boyka, e o encara de volta. Segundos depois, um carro aparece, e o motorista ordena que Alma o acompanhe. Quando vão embora, Boyka pergunta ao segurança para onde eles estão indo. O homem então se dirige até o endereço e descobre que Alma estava indo trabalhar em uma arena clandestina. No momento em que ele entra no clube, está rolando uma luta entre Igor e um outro cara. Apesar de ser menos musculoso que seu oponente, Igor é extremamente ágil e consegue vencê-lo com certa facilidade. Quando seu adversário está se contorcendo no chão, Igor dá um golpe final e acerta um chute em seu rosto. Enquanto ele comemora sua vitória, Boyka avista Alma e caminha em sua direção. A mulher pergunta por que ele a está seguindo, e o homem afirma que veio de muito longe para falar com ela. Durante a conversa, Slava e sua equipe de segurança aparecem e o homem ordena que Alma volte ao trabalho. Em seguida mostra sua arma e diz que quer falar com Boyka lá fora. Zourab está em sua sala observando as imagens da câmera de segurança e nesse instante avista o lutador. Ele o reconhece imediatamente e fica curioso para saber o que aquele homem faz em sua arena. Do lado de fora, Slava manda o homem ir embora e afirma que ele se meteu com a mulher errada, pois agora Alma pertence ao seu chefe. No entanto, Boyka insiste que precisa falar com a mulher e pergunta que horas ela sai do trabalho. Ao ver que o homem não pretende ir embora, Slava ordena que seus colegas ensinem uma lição a ele. Então os dois seguranças se unem para espancá-lo, mas Boyka se livra deles facilmente. Ao ver as habilidades do homem, Slava aponta uma arma para sua cabeça, mas o lutador consegue neutralizá-la e derruba o inimigo. Após descarregar a arma, Zourab aparece com seus homens e aplaude a performance de Boyka. O velhote propõe que ele lute em seu ringue, mas Boyka afirma não estar interessado na proposta. O homem conta que está lá para falar com Alma e ao ouvir isso, Zourab fica extremamente irritado. Ele diz que ninguém se aproxima daquela mulher sem sua permissão e afirma que Alma pertence a ele, assim como toda a cidade. Por fim, ele ameaça Boyka, dizendo que se ele tentar falar com Alma mais uma vez, será um homem morto. Mas isso não é o bastante para intimidá-lo e na manhã seguinte ele vai tentar falar com a mulher novamente. O segurança enviado por Zourab para vigiar o centro comunitário tenta impedi-lo de entrar, mas Boyka é capaz de nocauteá-lo com um único soco. Quando encontra Alma, a mulher está lendo um livro para algumas crianças, mas ao vê-lo, Alma vai até ele para saber o que aquele homem quer com ela. Então Boyka finalmente tem a oportunidade de conversar com a mulher e conta que conheceu seu marido. Em seguida diz que lamenta muito por sua perda. Alma o agradece e Boyka pergunta se Zourab a está incomodando. Nessa hora, a viúva conta que o homem fez um empréstimo para que ela e seu marido pudessem abrir aquele centro comunitário. Como seu marido morreu, Alma começou a trabalhar para Zourab para pagar a dívida. Em seguida, a mulher pede que Boyka a conte como conheceu Victor e o lutador revela que foi o responsável pela morte dele. Apesar de ter sido um acidente, ele se sente culpado e quer entregar o dinheiro da luta para Alma. No entanto, a viúva afirma que não quer aquele dinheiro manchado de sangue e ordena que o lutador saia dali. Decidido a pagar a dívida de Alma, Boyka vai até o clube de Zourab e se oferece para lutar no ringue em troca da liberdade da mulher. O trato é que Boyka participará de três lutas em uma semana. Se ele vencer todos os duelos, Alma estará livre de sua dívida. Mas com uma condição, o lutador precisará vencer o grande campeão de Zourab. Yuri aceita o acordo e diz que deixará para duelar com Igor na luta final. Por fim, ele pergunta se há algum lugar onde possa treinar e Zourab afirma que Boyka pode usar a academia que fica a cinco quarteirões de distância dali. Antes do lutador ir embora, o gangster pede que o homem não se esqueça de que, em sua arena, é ele quem dita as regras. Quando chega a academia, Boyka começa a treinar e logo um daqueles dementes vai até ele para caçar confusão. Depois de algumas provocações, Boyka se estressa e acerta um chute na cara do estúpido, que cai desmaiado no chão. Naquela noite, ele se prepara para sua primeira luta contra Boris Tarsov. Logo no início, Boris demonstra ter mais agilidade, mas Boyka é extremamente habilidoso e consegue compensar essa desvantagem. Enquanto assiste ao show, Zourab fica surpreso com a performance do rapaz. Apesar de saber que Boyka é famoso, ele nunca havia visto o imbatível lutando ao vivo. Poucos minutos após o início da luta, Boyka é declarado vencedor e Zourab o parabeniza pela vitória. Enquanto descansa, Alma vai levar um copo de água para ele. Nessa hora, Boyka pergunta se a mulher sabe de algum outro lugar que ele possa treinar, pois a academia no fim da rua estava repleta de ratos. Então Alma pede que ele vá ao centro comunitário no dia seguinte, pois ela permitirá que ele use a academia de lá. Na manhã seguinte, Boyka aparece e, como combinado, a mulher o deixa usar o espaço da academia onde seu marido costumava treinar. Minutos mais tarde, algumas crianças aparecem para observá-lo enquanto treina. Duas noites depois, o lutador se apresenta para o segundo combate. Dessa vez, ele terá que enfrentar dois oponentes de uma só vez. Os irmãos Ozerov cercam seu adversário e o atacam juntos, como leões famintos. Porém, um por um, Boyka consegue derrubá-los com seus socos e chutes impecáveis. A dupla se levanta e continua a atacá-lo. Enquanto Boyka se distrai com um dos irmãos, o segundo dá um chute certeiro em sua lombar e o homem fica com dificuldades para andar. No entanto, ao ver Alma olhando para ele, o lutador retorna para a luta e consegue derrotar os dois irmãos de uma só vez. Ferido, ele sai mancando da arena e Alma decide ajudá-lo. Após a luta, quando Boyka retorna ao centro comunitário, a mulher prepara uma pasta de ervas para passar nas costas dele. Enquanto trata dos ferimentos do lutador, Alma afirma que ele não precisa lutar por ela e pode deixar a cidade quando quiser. Boyka então pergunta o motivo de Alma não ir embora e a viúva afirma que aquele lugar era o sonho dela e de seu marido. Sem o centro comunitário, aquelas crianças estariam fazendo parte de gangues ou coisa pior. Irritada, a mulher vai embora e o homem retorna ao seu quarto para descansar. Com grande receio de que Boyka vença a terceira luta, Zourab oferece dinheiro ao policial Koyshev para que ele retire Kochmar da prisão e o leve para a luta em seu clube. O policial demonstra resistência em fazer isso, pois estará arriscando seu emprego, mas Zourab garante que, além do dinheiro, entregará ao policial um dos fugitivos mais procurados de toda a Rússia. Ao saber que poderá capturar Yuri Boyka, Koyshev aceita o acordo e promete que levará Kochmar para participar da última luta. Na manhã que antecede o duelo, enquanto está correndo para aquecer o corpo, Boyka recebe uma ligação de Kirill. Seu empresário conta que a arena está cheia de fãs, esperando para vê-lo, e seu nome está estampado em todos os jornais e outdoors. Após o duelo contra Igor, o lutador deveria pegar o ônibus, que sai às 9h45 da noite. No telefone com seu empresário, o homem promete que estará lá. Algumas horas depois, Boyka entra na arena para o seu último combate. Igor está confiante, afinal, ele nunca perdeu uma única luta naquele ringue. Igor começa a disputa em vantagem, Boyka já está cansado por aquela ser a terceira luta no período de uma semana. Além disso, a dor em suas costas limita seus movimentos. No entanto, ainda assim, ele consegue estar à altura de seu adversário e troca chutes com ele de igual para igual. Enquanto a luta não chega ao fim, Alma está aflita na plateia. A vitória de Boyka significa sua liberdade, mas a mulher sabe que ele não está em sua melhor forma. Após alguns minutos de luta, Igor derruba seu oponente no chão e agarra seu pescoço. Boyka lança seu corpo para trás, na tentativa de se livrar dele, mas Igor logo se levanta e acerta um chute giratório em seu rosto. Após derrubá-lo, o demente acerta um chute com um calcanhar na coluna de Boyka. Em seguida, o agarra pelo pescoço e dá vários golpes em suas costas. Quando está prestes a perder a luta, Boyka é tomado pela fúria e suas verdadeiras habilidades vêm à tona. Não importa o quanto Igor tente revidar, ele não consegue superá-lo. Após uma sequência de socos e chutes sincronizados, o imbatível faz jus a seu nome e nocauteia seu adversário. Nesse momento, o alma mal consegue conter sua felicidade e Boyka sente alívio por ter conseguido cumprir sua missão. Agora ele precisa correr para pegar seu ônibus de volta para a Ucrânia. No entanto, Zourab tem outros planos para ele. Enquanto Boyka se prepara para ir embora, o homem afirma que, para que a alma esteja livre, o lutador precisa vencer o campeão, como disse no acordo. Caso contrário, a mulher continuaria com a dívida. Todos sabem que, quando disse meu campeão, Zourab estava se referindo a Igor. Mas além de um covarde aproveitador, o gangster também é um péssimo perdedor e decidiu alterar o acordo de última hora. Agora, para que a alma tenha sua dívida perdoada, Boyka terá que vencer Koshimar, mais conhecido como O Pesadelo, que veio diretamente da prisão para participar do torneio. O monstrengo possui o dobro do tamanho de Boyka e, apesar dos golpes certeiros que recebe, Koshimar permanece de pé. Ele segura Boyka pelo pescoço e dá uma forte cabeçada nele. Quando seu oponente está desnorteado, Koshimar acerta ajoelhadas em seu peito e o derruba no chão. Mas Boyka rapidamente se levanta e continua a luta. Ele acerta alguns golpes em seu adversário, mas nada surte efeito suficiente para enfraquecê-lo. Após receber vários golpes seguidos na cabeça, Boyka desmaia por alguns segundos, mas não abandona a luta. Ao ver a felicidade estampada no rosto de Zourab e o desespero de alma, ele se levanta. Depois de acertar alguns outros golpes em seu oponente, Koshimar o derruba no chão novamente e Boyka mal consegue ficar de pé devido à dor em sua coluna. Com dificuldade, o imbatível se levanta e acerta uma série de chutes na cara daquele monstro. Após vários socos, ele consegue desestabilizar Koshimar com um gancho e o derruba no chão. Em seguida, usa técnicas de jiu-jitsu para imobilizá-lo enquanto torce seu braço. Quando o homem se levanta, Boyka usa um chute para enviá-lo para fora do ringue e, incrivelmente, vence mais uma luta. No entanto, Zourab outra vez não cumpre com sua palavra e envia seus guardas para atacar o lutador. Enquanto isso, o pilantra agarra a alma e a leva junto com ele para sua sala. Os clientes se assustam com a situação e fogem do clube desesperados. Ao ver que a alma está em perigo, Boyka se levanta, pega o taco de beisebol e derruba os guardas. Enquanto o lutador elimina todos os que aparecem em seu caminho, outro segurança aparece e atira em seu braço, mas Boyka lança o taco de madeira em sua direção e o deixa inconsciente. Em seguida, a eslava aparece e atira no joelho do homem. Por sorte, Boyka encontra uma arma no chão e atira de volta. Nessa hora, a eslava cai do segundo andar e desmaia. Após pegar uma arma que estava escondida na gaveta de sua sala, Zorabi volta para matar Boyka e usa a alma como refém. O covarde tenta fugir, mas o lutador vai atrás dele e aponta a arma em sua direção. Ao perceber que sua vida está em perigo, Zorabi ordena que Boyka solte a arma e ameaça matar a mulher. O homem então larga a pistola e nessa hora, a alma morde a mão do velhote. Boyka aproveita a distração para atacá-lo e acaba levando um tiro no abdômen. Ainda assim, ele consegue agarrar o gangster e soca a cara de Zorabi diversas vezes. Em seguida, aperta seu pescoço até causar a sua morte. Após eliminar aquele demônio, o homem cai no chão e a alma tenta convencê-lo a ir ao hospital. Porém, Boyka diz que precisa pedir uma coisa a ela. O lutador conta que, no dia em que eles se encontraram, a mulher perguntou o que ele queria dela e, naquela hora, Boyka não sabia direito o que responder. Mas agora ele sabe o que o fez ir até a Rússia. Foi a necessidade de pedir o perdão da mulher pelo que havia feito ao seu marido. Ao ouvir isso, Alma não sabe o que responder e insiste em tirá-lo daquele lugar. Mas a viatura de polícia logo aparece e os policiais algemam Boyka. Antes de entrar no veículo, o homem pergunta mais uma vez se Alma o perdoa e ela continua sem saber o que dizer. Após seis meses encarcerado na prisão de segurança máxima Sharnia Shomi, Boyka recebe uma visita inesperada e fica surpreso ao encontrar Alma. O homem não esperava vê-la naquele lugar e pergunta como estão as crianças no centro comunitário. A mulher afirma que estão todas ótimas e mostra alguns desenhos que elas fizeram para Boyka. Em seguida, Alma pede desculpas por não ter ido visitá-lo antes, mas agora se sentia preparada. Ela conta que, na primeira vez que o viu, não sabia o que dizer ou fazer. A mulher estava cega de ódio, mas Boyka mostrou a ela que ainda existe bondade no mundo. É por isso que Alma foi à prisão, para dizer a ele que o perdoa e agradecê-lo por devolver a sua liberdade. Ao ouvir isso, o lutador se sente em paz novamente e agradece a mulher antes de voltar para sua cela. Mesmo na prisão, Boyka continua exercendo o que faz de melhor e permanece imbatível nas lutas livres clandestinas. E aí, galera, será que Boyka conseguirá sair novamente da prisão e alcançar o sonho de se tornar um lutador profissional? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho